Boa tarde, boa tarde, galera. Você que tá ligadinho no Portal Litoral Norte, hoje nós estamos num lugar diferente. Primeiro dá uma olhada nessa paisagem. Olha lá atrás as montanhas, galera. Que chique, hein? Nós estamos na praia, logicamente. Parece que nós estamos no campo, não é, Rê? Fala aí. Pois é. Olá, sejam muito bem-vindos ao Portal Litoral Norte. Eu, Rejane de Camargo e... E eu, galera, Cristian Salles com vocês. Olha que gostoso. Tô dando um giro aqui, 360 graus, Rê. Seja muito bem-vindo ao Portal Litoral Norte, como a Rê falou. Você que tá ligadinho no canal, fica vendo onde nós estamos, galera. Quem vem pra Ubatuba passa por aqui e nem sabe, né, Rê? É, segredo. Logo, logo a gente vai falar que praia, que paraíso é esse aqui que a gente veio conhecer pra mostrar pra vocês, galera. Olha só que surreal. E dá uma olhada na... É uma mistura de verde com água. Essa praia é maravilhosa. Olha esse caminho, que lindo. Mostra pra eles, amor. Rê, dá uma olhada atrás de você. Olha que lugar, galera. As casas aqui são magníficas. Vocês não têm noção por onde nós viemos, o caminho que nós estamos fazendo pra chegar aonde, Rê? Capricórnio. O que é isso aí, Rê? É, Capricórnio não é signo, não. É a praia de Capricórnio mesmo. Que gostoso, galera. Dá uma olhada ali, ó. Aqui, ó. Associação dos Amigos de Capricórnio. E aqui a gente está numa... Bem na entrada do início da divisão da praia de Massaguaçu, que dá continuidade a essa praia maravilhosa. Rê, que lugar fantástico. Diz aí. É fantástico, pessoal. Aqui no canal nós damos dicas de passeios, ilhas, trilhas, cachoeiras, praias e muito mais. Vaga de emprego pra você que sonha em morar nesse paraíso e tem promoção aí. Se você quiser ganhar uma hospedagem numa casa maravilhosa, apenas 250 metros do paraíso da Praia do Lázaro, em Ubatuba. Praia de Águas Tranquilas, com peixinhos, tartarugas e golfinhos no verão. Tem vídeo aí no canal. Basta você fazer uma coisinha. Mas aí a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente. Lá pro final, galera. Pra quem já é inscrito já sabe. E a casa tem piscina? Tem piscina, área gourmet, duas vagas de garagem, três suítes. Você vai ficar chique nessa casa e ainda curtir com toda a sua turma. Galera, vamos... Olha só, olha que natureza. Fantástico, galera. Eu amo a natureza. E você que tá ligadinho, eu amo a natureza também? Dá uma olhada. Reduza. Como essa praia tem poucos visitantes, galera. Essa praia aqui não tem quiostas. É bom ser falado, né, Rê? Estamos a 11 quilômetros do centro de Caraguatatuba. No caminho, no trajeto para Ubatuba. Nós paramos aqui pra filmar, porque sempre nós passamos pra ir pra lá. A gente tava indo para Caraguá. Falamos, vamos sentar um pouquinho, vamos admirar essa natureza. E se você gosta de natureza e belas paisagens, dá uma olhada. São 4 quilômetros de mar aberto. Rê, que delícia, que fantástico. É uma praia, galera, que tem pouco turista, porque ela praticamente não é uma praia boa pra fazer o quê? Se banhar, porque ela é muito perigosa. É uma praia de tombo. Mas nada impede se você tiver cautela. Hoje parece que tá meio bravinha, né, Rê? É, hoje ela tá mais bravinha. Essa praia do Capitórnio, ela é continuação da praia de Maçá-Guaçu. Você falou que ela tem 4 extensões de 4 km de mar aberto, né? Mar aberto a extensão da praia. Eu tô sentindo a brisa do mar aqui. Olha que delícia. Veio uma... É, um chuá de água. Você viu? Você sentiu? Eu fiquei lá embaixo, né? Mostra aqui, amor. Tem um recadinho aqui, ó. O lixo que você deixa aqui não diz nada, mas mostra quem você é. É real, pessoal. Meu, que recado top. E você, galera? Quem você é? Jundu. Isso daqui é o Jundu. Isso daqui é pra... Eles fazem isso pra poder preservar, né, galera? Porque em muitos lugares o pessoal tá acabando com isso daqui. Isso daqui é patrimônio nosso, né? É natural. Então vamos ajudar a preservar essa coisa aqui. Olha que bacana, galera. O Jundu. Que chique, né? Aí a paisagem fica muito mais bonita. Porque o verde, galera, é tudo. E se você acaba com o verde, só fica o quê? Sem couro, marrom. Ah, para com isso você que aí tá querendo acabar com o Jundu, viu? É, nem vou falar aqui porque teve uma prefeitura aqui pertinho que queria destruir o Jundu. Para com isso. Olha aí que gostoso, galera. Que paisagem que nós estamos aqui. Olha as montanhas lá. Que faz a divisa com o Ubatuba. Nossa, tá chique demais, galera. Olha que coisa, que marco, que qualidade. É top demais. Você que tá chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Ali, faz, ó. Ali, você que tá vendo aí, ó. Bem no finalzinho aqui, faz a divisa com a praia de Maçaguaçu. E quem vem curtir esse lado aqui, Rê, fala aí. Quem vem curtir esse lado, com certeza vai ficar o quê? Mais reservado, né? Que gostoso, Rê. Olha só. Essa areia, pessoal. Essa areia é um pouquinho mais grossa. Olha que coisa ali. É fofinha. Nós estamos falando um pouco mais baixo. Por quê? Porque tem uma galera ali, tanto nas árvores. Tão 360 pra galera ver. Tanto nas árvores, curtindo. Tá ali com o pessoal com a família, descansando. E ainda mais, galera. Tem gente que, na verdade, não gosta. Que o pessoal fica falando alto. Imagina som alto na praia. Fala aí, Rê. Pois é. E hoje som alto vale essa dica aí. Anota aí. É 5 mil reais de murta, hein? Então... E tem gente se arriscando. Mas se chamar a polícia, se te incomodar, chama a polícia. E aí você vai ver o que vai acontecer com você. Eu vou mostrar aqui que tem gente se banhando sim, tá? E a residência do som alto? A residência. Excelência do som alto, galera. A multa dobra. Olha lá, galera. O pessoal ali se arriscando. Mas a praia... Vamos chegar aqui mais pertinho da água, Rê. A praia, galera, não vale... Eu já dou a dica. Não vale se arriscar, brincar, né? Desafiar a natureza. Por isso que essa praia... Galera, o pessoal vem pra pescar. É dica pra você. Você que vem pra cá, vem pra pescar. Vem pra curtir a paisagem. Final da tarde, Massaguaçu principalmente, você vai ver a orla gigantesca. O pessoal coloca as cadeirinhas, né, meu amor? Faz ali um piquenique. É lindo demais pra você admirar esses dias. A gente fez um piquenique ali, né? Fizemos um piquenique. Tivemos um vídeo ao vivo. Você que não tava, não viu, volta aí no nosso canal. Olha que bonito. Que top. Que coisa linda, né? É a natureza, galera. É a concha do Jason, Rê. O que que é isso? Olha. Olha que grande coisa aí, amor. Olha que grande coisa aqui. Olha que presente. Olha que presente quem veio visitar com a gente. Tá curtinho, né, gente? Ele tá quietinho. Parece que tá acostumado. Ah, é porque a toca dele tá aqui, ó. Olha aí, galera. A casinha dele aqui. A gente tá aqui, ó. E se ele não se afastou? Dá pra você colocar ainda mais pertinho dele, amor. Deixa eu colocar mais pertinho dele aqui, então. Olha que bonito, galera. Top, né? A natureza é incrível, galera. Ele só não foi embora porque a casinha dele... Olha, Rê. Que gostoso, Rê. Que lugar lindo. Ainda mais com a presença da natureza aqui, né? Gente, sem palavras. Vamos até o véu da noiva ali, Rê? Olha lá, olha. Agora ele deu uma corrida rapidinho, Rê. Vai pra casinha dele. Vamos até o véu da noiva ali? Um pouquinho? Vamos lá ver o véu da noiva. Deixa aqui o seu chinelo pra senão a galera vai... Esse mar é bravíssimo. Bravíssimo mesmo. Se você quer se arriscar... É tombo aqui, né? Olha lá. Tem gente vindo ali, Rê. Tem gente vindo ali. E tem gente lá, ainda no final da Capricórnio. Dá uma olhada, Rê. Tem muita gente lá. Daqui a pouco a gente vai dar um pulinho ali. Porque nós vamos tentar visitar a Lagoa Azul. Que é aqui pertinho. Então é um... Já um... Fiz aqui um spoiler. Pra que você que segue o nosso canal, continue seguindo aí. Que daqui a pouco tem mais conteúdo. Então, olha só. Tem muita gente ali, Rê. Lá no finalzinho lá, ó. Muita gente curtindo a praia lá. Mas, galera. Só para você ver. Poucas pessoas na água lá, Rê. Tem gente lá, ó. Pode ver lá no final. Gente lá, Rê. Tem caminhos curtindo ali. Não é uma praia badalada. Porque não tem quiosques, né, galera? Se não tem quiosque, não tem banheiro. Se não tem quiosque, você tem que trazer o seu cooler. Então já venha preparado. Com protetor solar. Tudo na mochila. Com fralda. Tudo na mochila certinho. Traga a sua sacolinha de lixo. É. Aqui é mais moradores que vêm aqui. Ou pessoal que vêm aqui somente de passagem. Pra passar uma tarde. Pra fazer um piquenique e ir embora. E aqui atrás, galera, tem a Avenida Rio Santos. Só para você ver. Tem um excelente comércio. Eu estava brincando. Porque está tudo aqui do lado. Tem mercado, supermercado. Entramos, inclusive, na rua do supermercado. Rê. Olha só. E do outro lado, Rê. Ilha Bela lá. Que top! A gente estava quase indo pra lá. Fala aí, Rê. Quase arriscamos de ir pra lá. Quase, quase. Por pouco, né? Só não porque agora é mais ou menos umas duas e pouco da tarde, né? Então, a gente deixou pra ir outro dia. Porque a gente vai mais cedo pra lá. É. Deixa eu mostrar pra vocês. Galera, valeu a pena a gente estar aqui. Porque a gente também está conhecendo. A gente já conheceu Massaguaçu. Mas arriscamos reconhecer essa linda paisagem. O mar está incrível. Olha aqui. Que lindo. Vamos descer. Vamos deixar o chinelo aqui. Vamos ver como que está a temperatura da água. Olha. Então, galera, se você vier pra cá, traga a sua boia. E a gente orienta que você evite a criança que entra aqui, né? Porque dá pra ver que ela é bem brazinha essa praia. Imagina, galera, você vinha pra cá e uma onda dessa aqui ia arrastar você pra dentro. Olha o fato. Olha que coisa. Olha que coisa. A gente está pescando, amor. Olha lá. Pessoal, vou falar uma promoção aqui bem bacana pra vocês. Se você quiser ganhar um incrível final de semana numa casa com piscina, churrasqueira, ar-condicionado, em todos os cômodos, no paraíso da Praia do Lázaro, ela é famosa por ser ideal pra idosos e crianças pequenas. Então é um verdadeiro piscinão sem onda. Diferente daqui, né, Rei? Totalmente diferente dessa praia. Essa praia aqui é pra meu sogro, pra minha sogra vir aqui dar um mergulho. Mas eu deixo ele sozinho, galera. Por favor. Não me incomoda. Fala, sogrão, essa praia é pra você, minha sogra. Dá um mergulho com força aqui, viu? Olha essa toda aqui, lindo, amor. Olha que legal. Então, galera, basta você indicar 10 reservas. Só indique 10 reservas. E aí, galera? Aí você ganha esse final de semana nessa casa top próxima praia do Lázaro. 250 metros apenas. Quem está na casa hoje, Rei? Quem está na casa hoje são as Anas. Ana Beatriz. Ana, Júlia. Ana, Júlia. Ana Love. Todo mundo lá curtindo. Um beijo pra família. Encontramos elas ontem. Eles ontem aonde? Família linda, abençoada. Nós encontramos as Anas e sua família na pizzaria Tortilhão. Lá tem rodízio de pizza onde a casa do Lázaro fornece pra você apenas pra uma pessoa, né? É o responsável que fizeram a alocação, porque aqui a gente trabalha com aluguéis também pra temporada. Então pode contar conosco. A casa do Lázaro junto ao portal Litoral Norte dá de presente pra você o incrível jantar. Uma das melhores pizzarias aqui, que inclusive a gente encontrou a Ana lá. A gente tava jantando. E ela aproveitou, Rei! Que top! E o que ela falou, amor, pra nós? Quando ela viu a gente, ela falou, sabe o quê? Se vocês vêm aqui, porque realmente é bom. E a gente tava lá finalizando o nosso jantar, graças a Deus. Um atendimento perfeito. Primeiro quero mandar um abraço pra todos que estavam ali atendendo a gente. A equipe Tortilhão, o Laís, o Sr. Miguel, o Thiago, meu Deus, Juliana, Jaqueline, o Daniel, o Jair. Beijo no coração a todos. Olha aí! Nossa! A praia do Cabecorno aqui pra vocês, galera. Então acesse as outras abas aí, que é Aba Shorts, que são vídeos curtos, que mostram bem rapidinho pra você o que é esse paraíso aqui do litoral norte. É, tem um bichinho aqui, ó. Ó, tá aí. É um barimbondo. Tô aqui, preocupado com você. Deixa eu mudar pra cá. Ó, ele tá indo... Rei, você tá um doce. Ele tá um doce, Rei. Vem pra cá. Já foi, já foi. Então, galera, é isso aí. Subindo uma duna, ó. Se você ganhar, ganhando aquela hospedagem naquela casa maravilhosa, você ganha um drink pra comemorar. Além do jantar, você ganha um drink pra comemorar. E um dos melhores quiostes que tem lá na praia do Lázaro. Fica próximo à casa do Lázaro, né? E legal. E passeio de lancha também. Também. Mas onde é esse drink? Onde ele vai pegar? E como que ele vai conseguir? Pois é. Um dos melhores quiostes é o quiosque Bar Pérez. Quiosque Bar Pérez tem comida boa, gente legal, é atendimento top. Os garçons são muito responsáveis, respeitosos, né? E rápidos. Vim, show de bola. Comida de qualidade, gastronomia lá é top. Quiosque Bar Pérez, vem pra cá. Você vai curtir, eu tenho certeza. E ainda mais, você acompanhado de 10 pessoas, consumindo um dos seus melhores aí, uma das suas melhores porções, você vai já ganhar do Portal Litoral Norte um drink. Um drink, aí você vai escolher qual é o drink que você deseja. Então entre em contato. Você gosta de sucos de açaí como eu e o Salles, ganham um pouco de açaí de lá. Se você gosta... Concentrado, galera. É muito top. Não é aguado, não. É, sucos de laranja. Você escolhe o seu drink. Fique à vontade. Porque é só o Portal Litoral Norte que dá pra vocês todos esses prêmios. Passeio de lancha, drink. E você ainda tem a possibilidade de se hospedar numa casa com piscina, churrasqueira, tudo próximo ao bar. Olha só. Como que ele faz pra ganhar um passeio de lancha, Rê? Fala aí, fala aí. Oito pessoas, você vindo pra cá, entrando em contato conosco, qual é o telefone? 12-99-139-1915. Show de bola, Rê? Tá na descrição. Você entra em contato conosco, ganha um voucher e vai passear com uma equipe totalmente preparada, com arraiz, com todos os equipamentos de segurança, porque a gente aqui não brinca em serviço, a gente faz parceria com quem sabe o que faz, galera. Olha isso aí, que perigo. Meu Deus do céu, essa criançada aqui... Criançada que sabe. O pessoal aqui é caissara. Aí, ó, tá brincando, com certeza morador já sabe aqui brincar, mas eu não indico pra ninguém, galera. Mar Bravo não se brinca, galera. Mar Bravo, o seu lugar é na areia, só assistindo, né, Rê? É isso aí. Vamos nos despedir dessa galera que a gente vai curtir. Beijo pra vocês. Beijo, galera. Beijo a todos com Deus. Até o próximo conteúdo e a gente vai lá pra Lagoa Azul agora filmar pra vocês também. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Deixa o seu joinha pra nos incentivar. Muito obrigado a todos, Deus te abençoe e até o próximo conteúdo, galera. Ative os sininhos pra chegar as novidades aí pra você não perder nenhuma promoção. Tchau. 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 Tchau.